Oi, oi, pessoal da Glitch 404! Aqui é o Servo 504 e bem-vindo a mais um episódio de Concrete Jean! O jogo que a gente tá jogando, super visual, super artístico, onde somos um garoto que mora na cidade de Denska e a cidade começou a ficar muito desgraçada, muito sem vida, e através da pintura ele tá tentando trazer de volta pra Denska essa vida graças aos desenhos que ele fazia e é um pincel mágico que aparentemente dá vida ao que ele desenha. E com isso, no último episódio, a gente fez alguns gênios, que são as criaturas que ele pintam de fogo e eles ajudaram a passar pela peixaria uma certa... um gênio... uma arte diferente, incrível! E no episódio de hoje... ó, nossa arte final de ontem, tem até purpurinho, linda, né? Ó, bonita! E no episódio de hoje a gente vai começar fazendo o primeiro gênio elétrico! Como é que faz ele? Vejamos o próximo! É elétrico... esse aqui, por algum motivo, me lembra eletricidade, então vai ser assim... Uau... Então, ele vai ser deitadinho... E... Eu vou botar esse aqui nele... Ok... Que é... eu não sei também porquê... Mas eu gosto que a gente já começa o trabalho cedo... Enquanto a gente já começou o trabalho, eu tô pintando as coisas dele... Não esqueçam de deixar o like! E se você é novo aqui na Glitch, seja muito bem-vindo a Glitch 404! Seja muito bem-vindo ao canal! Como gente, eu sou o Serro, se inscreve, entra no nosso Discord e vem conhecer várias outras diversas séries com a gente! Ah, que linda! Olha onde ele tá indo! Onde você tá indo? Ah, foi pra lá! Ops, cutscenes... Cutscenes... Chaos Kill... Action Perdedor... Droga... Que merda! Eu imaginei, na verdade... Eu tava pensando, tipo, eles não fazem algo do gênero, não? Pressione o botão touchpad para ver o objetivo... Encontre o caminho até o zine de elétrica... Tá... Bora fazer isso, então... E quem é essa idiota imunda que tá pintando por cima da minha pintura, essa calcinha dura? Tem que falar na minha cara... Oi! Isso aqui! Nice! Thank you! Muito obrigado, mas eu não sei o que era! Bora! Ei, é o pincelão! Mas o que é o pincelão sem o pincel mesmo? Meu Deus, não dá um pincel... Ah, não! Não mesmo! Eu disse! O que rolou? Meu Deus... O pincel consegue ver a emoção das pessoas... Como é que elas passaram... Ele fugiu de casa, porque os pais dele brigavam... Tio, eu acho muito rude de ele ser um grande babaca... Aconteceu alguma coisa? Nada, eu... Vamos sair de perto do desperdedor... Ah, eu não aguento olhar pra cara dele... Nossa, as pessoas dele brigam muito, eu acho que por isso que ele tenta descontar essa frustração dele nas pessoas, o que eu acho muito errado... Vá procurar uma psicóloga... Mas já mostramos mais um pincel do pincel... Ah, que lindo! Valeu! Obrigada! Vamos pegar mais algumas páginas... É importante... Gosto... E a gente tá na segunda parte, que é... Hidrelétrica de Denska... Obrigado! Minha vovó me contou da experiência do professor Lee com energia hidrelétrica há muitos anos... Mas não deu certo e fecharam a usina... Posso... Tudo nessa cidade fecha também, né? Ela é meio... Me dá! Me dá! Ah, novas armas! Sim! Vamos começar aqui, por senão... Por que que eu sempre deixo as coisas tortas, pelo amor de Deus? Até o final disso eu gostaria muito de deixar as coisas que eu pinto retas... Espera aí... Quando eu quero que elas sejam retas... Sejam... Aqui, pronto... Aqui, pronto... Ah, a floresta do inverno, gente... Para quem perguntar... Olha, aqui tem como pintar... Mas eu queria mais... O que aqui? Ah, um jornal... Denska Tribune... Porque aqui... Acho que o dia mais estranho foi quando a mamãe viu que não tinha onde comprar leite na cidade... Ah, porque a cidade foi falindo com a maior parte do tempo... E aqui, o jornal diz que muitas pessoas estavam abandonando a cidade de indo embora... Tipo... Vamos embora... Ah... Pode voltar... Nuvens... Calma... Como é que eu pego aquilo? Ah... Eu achei que tivesse um... Porque eu tenho que ir... Me dá... Ah... Pode voltar... Mais uma cauda... Assim que... Eu quero pegar o máximo de cauda que eu consigo... Ai... Vou ter que achar outro caminho... O que é isso? O que é isso aqui? Não sei o que são esses símbolos aqui... Mas sim... Ah... O objetivo é acender todas as lâmpadas da zona 1... Tá... Deixa eu só pegar aquela... Ali em cima... Beitei, moça! Beitei! Bora acender essa aqui primeiro... Ah... Aqui a gente já botou coisa... Bora botar aqui... Eu quero... Nuvens... Nuvens pra fazer chover... Que nem só de alegria vive o mundo... E acho que... Essas nuvens bonitas... E vou botar umas aqui também... Ah... Já botei... Mas vou botar aqui só pro estético... Bora elétrico! Onde estão as luzes disso? A zona 1 é onde eu tô atualmente... Seria... Eu estou... Gosto muito de saber onde estou... Gente, eu não tô... É só no mapa... Peraí... Luzes... Tá, eu tô aqui... Pronto... Aqui atrás desse negócio tem alguma coisa... Eu queria pedir pra ele... Tipo... Peraí... Consigo pular aí? Ele tem um negócio aqui dentro... Mas eu queria muito pra ele vir aqui... Porque eu tenho um negócio elétrico aqui... Eu não sei se... Dois de uma vez? Vai com calma, cara... Que que ele quer? Sol? Ha... E eu pintei um... Perdão... Eu pintei... Tá, bora botar aqui no meio da chuva mesmo... Porque só a chuva... O que achou? Uma chuva morninha... Que linda! Thank you! Tá... Bora continuar... O que tá acontecendo ali? Eu quero explicar isso aqui também... Eu vou brincar isso aqui... Ah, é uma torta tribal... Que obviamente eu não consegui botar reto... Gente, que saco! Pronto... Obrigado... Ai, que luzes... Super tinta... Ai, me dá, me dá, me dá, me dá... Isso vai ficar demais... Planeta! Isso... Tá, eu vou começar aqui na super tinta... Peraí... Não me pega! Não, peraí... Pronto... Vou botar um arcoeiro... Preciso de super tinta pra limpar isso... Droga! Não queria isso aqui não... Mas tudo bem... Ó... Que lindo... Fiquei sem super tinta... É pra isso que eu vim, gente... Pra isso... Pra esses momentos... Que lindo... Bora continuar pintando... Ah... Os arco-íris... Aqui... Pronto... Bora botar um sol também... Pra ter um contraste do sol... Do planeta... Acho bonito... Do sol... Do planeta... Se... Se... Entrelaçando... Com o arco-íris... Acho chique... Acabou de ser legal o terceiro também... Porque afinal... A gente tem conceito e tem coesição, né gente? Por favor... Eu amo que eu passo... Há uma parte disso aqui tudo... Brincando... E é isso... Brincando não... Pintando... E sim... Vou passar mesmo... Porque afinal... Se joga pra isso... Vou botar umas... Umas graminhas aqui também... Que é pra gente estar... Sempre bom... Ter um verde... Tá, eu já pintei essa... Preciso de mais... Aqui... Eu queria mais... Ahn... Como é que fala? Abrir portas... Como é que faz isso? Ai... Tem um monte de coisa ali... Pera aí... Um monte de luz aqui... Que eu não pintei... Olha ele no meu amigo... Ah, mas ele se divertindo ali... Eu de novo! Thank you! Ei! Vem me pegar! Pera... O que que eu boto aqui? Amo... Amo esse negócio... Bora... Eu não tenho... Pera aí... Vou daqui pra cá... Que eu acho que é mais fácil... E... Pronto! Foi! Mas eu gostaria de mais coisas aqui... Então... Vou botar arco-íris aqui em baixo... Tá bonito, meu filho... Claro que tá com a crise... Agora aqui em cima... Que você ocupa com a realidade... Porque assim... Como é que eu vou fazer isso? Tá... Talvez daqui... Por aí... Tem que tá bem de frente... Acho que eu acho que... Com... Aquele... Controle do Playstation 5... Esse jogo ficaria mais fácil... O controle do Playstation 5 o quê? O controle do... Ai gente... Eu não sei o nome disso... Do... Neo Emote... É o controle do Playstation 5 de movimento... Pô... Fica mais bonito do que eu imaginei... Paz... Obrigado... Será que tem pra cá? Não... Aqui só tem água... E eu não... Quero descobrir seu nado... Da pior maneira... Então... O que é aquilo ali? Não sei também... Será que eu tenho que juntar aqui? Vou juntar isso aqui... É... Acho que consigo fazer isso... Ah... Tótem... Assim... Façam tótem, gente... Eu só faço aqui, gente... Ai... Tá... Uma ajudinha e a bem... Eles querem sol... Vocês sempre querem sol... Combinação interessante... Vamos ver o que dá pra fazer... Com o quê? Acenda todas as luzes da zona 1... Pra... Pós escuridão... Não... Tá... Tá... Calma aí... Deixa eu só dar o que eles querem... Eu quero dar o que o público pede... Pronto... Pronto... Já venho... Deixa eu só acender umas luzes... Aqui tem... E... Ah... Deixa eu... Pronto... Zona 1 de 3 concluídas, né? Isso... Da usina hidrelétrica... Ah, essa parte ficou bonita... Ó... Eu... Sou maravilhoso... Então todo respeito a tudo... Essa... Essa coisa roxa... É... Depressão das pessoas... Só falta... Ó... Dei uma tempestadinha aqui... Que eu vou botar umas árvores aqui também... Reto... Reto... Não se atreva... Por isso que em parte eu queria controlar... É... O... O joystick... O caso... A mira... Pelo... Como é que fala? Pelo... Analógico... Pronto... E agora que essa parte foi... Bora lá... Parece que esses gênios não passam da porta... O que é isso? Vem aqui! Você vai precisar dizer... Ah não... Não importa... Vamos lá... O que é fazer aqui? Pintar tudo... Já tô aqui pra pintar mesmo... Ah... Bora por cima... Acredito que você já foi por cima... Será? Ah... Pera... Tem um... Um... Um gênio... Tipo... Tem um... Um gênio... Um gênio... Tem um negócio de velocidade aqui... Que é do lado... Um momento... Pera aí... Espera aí... Gênio de raio... Por favor... Essa placa velha precisa de uma mão de ti... Ele quer um totem? Ou tá aqui no canto? E ele quer grama... Pronto, agora ele seca da energia né? Ou não? Ah, foi, foi, foi. Não sei. Foi. Gratidio. E aí? Como que é certo? Gente, vocês querem coisa demais, peraí. Super tinta nunca demais. Pronto, pra quem pediu esse negócio temos e pra quem quer isso aqui temos também. Mas sim, o que que eu faço aqui agora? Tá curtindo o luar, é? Ah, pronto. E o dono dos puzzles da glitch, obviamente. Ainda deve ser pra que serve esse aqui. Mas tudo bem. Parece que significa algo. É, não sei o que é também. Talvez tem que ter esse tipo de gênio, não sei. Bora subir lá, peraí. Let's go people! Vai! E aqui? Tem que dar uma página? Objetivo atualizado, acendo a zona 2. Oi gente, todo mundo? Acredito que a zona 2 seja aqui? Aqui embaixo? Aqui por cima. Talvez não me vejam. Aqui por cima. Ou a gente pode ir por cima. Só pra evitar confusão. Mas eu preciso querer sair andando ali pra pegar 1 aquela folha e 2... Vamos lá! Vamos lá! Rabo de Lobo! Nice! Já dá pra fazer o cachorro. O que é isso aqui? Ah, que lindo! É folhas. Ó, fazer várias folhas. Na noite. Já que tem, vamos usar. Tá. Uma das luzes foram. Ali tem mais. Eu posso fazer daqui, na verdade. Acredito que a gente não vai me ver. Então... Vem, otário! Deve que vocês me pegarem aqui. Para de se esconder! Viu, otários! Ah, ganhamos vitórias, Regis. Mas eu vou usar depois pra eles. Vou acabar de pintar nos arco-íris. Pronto. Eu quero usar umas coisas ali, mas eu também tô muito de encontrar com eles e... Ai! Peraí. Peguei. Quero botar flores ali. Tenta me pegar! Merda! Sem querer! Troca, 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 troca. Tem uma folha aqui. Peguei! Eu quero pegar todas as folhas dos distritos. Tá, bora começar a pintar aqui, ó. Não. Tenho que usar a super tinta pra limpar. Sei disso. Só não sei o que que eu vou pintar aqui. Pronto. Vamos limpar isso aqui. Bora da bola da fungos, vegetais... E bora fazer uma coisa por cima também... Nice! Achei incrível. Acabou a super tinta. Problema não, depois a gente pega mais. Bota um monstro aqui que faz um cantinho... Belas. Preciso de mais. Pra cá? Talvez. Melhores pra longe. Droga, como é que eu sou bolí... Achei. Tá, preciso dos gênios. Aqui, ó. Só podem se mover por paredes conectadas. Porra, tem que trazer eles de longe. Onde é que são paredes conectadas? Putz. Agora ferrou, né? Me ajuda? Galera, vem aqui, pelo amor de Deus. Amo que vêm todos. Eu só queria o elétrico, mas tudo bem. Amo vocês. Eles vão ter que passar por aqui, por aqui... Ih, ferrou. Ah, pronto. Thank you. Cadê o amarelo? Me dá uma mão. Bora. Tá, fica aí. Ah, eu posso editar os atributos. Que legal. Calma. Ei, eu tô aqui! Você tá frito quando eu te achar, cara. Vem. Isso mesmo. Fica de cabeça abaixo. Eles são uns chateados? Ah, eu não posso conectar eles aqui. Eu tô aqui! Droga! Real, como é que eu vou levar? Eles estão por todo lado. Como é que eu vou levar eles pra cá, gente? Ah, eu meio que no segundo posto eu já tô... já tô... não sabendo o que fazer. Ah, tem luz pra cá. Pra que eu não pintei. Bora botar essas folhas aqui... e... mais umas pinturas... assim. Eu queria dar essa mesma... ahn... estampa? Não sei. Só que em outros tons. Tipo azul e rosa. Ó, roxo. Pronto. Arte chata. Pra quem né, meu filho? Deixa eu ver. Onde eu tô... tá. Eu já pintei todas as luzes aqui. Não. Falta algumas... Falta uma. Lá em cima. Ali. Eu preciso de super tinta. aqui. O que vocês querem, gente? Me fala o que vocês querem. Tá. Essa flor... Essa aqui. Ele quer estrelas. Tá. Tá cheio de estrelas. Não vi isso no filme. Se você quer um sol. Aqui. Pronto. Pronto. Super tinta. Thank you. Volta aqui. Isso. Ai, bora acabar com isso aqui. Uma lua grande. Eu vou botar outra coisa, mas tudo bem. Me interromperam. Paço. Como é que eu ia levar os gênios pra lá, pro outro lado? Porque tem um negócio que precisa de gênio amarelo ali. Não pra ser agora, não, mas tá. De boas. Tá. É a terceira área. Nice. Ah, um gênio. Ali. Ok. Essa parte tá feita. E agora? Ela tá um tribal aqui. Um tribal. Olha. Ah, eu morri. Que bom. Queria ter voltado aqui mesmo, então. Estou sem super tinta. Não problema não. Já acabei o que eu queria fazer aqui. E... Será que eu morro ainda aqui? Deu? Eu preciso de você. Eu quero um corpo diferente. Porque eu não tenho um corpo diferente. Quem será esse? Ah, ele vai ser... Pequeninho. Tá indo bem. Ah, ele vai ter... Esse que tem aqui. Pode ser. Vê que é tuxo. Deixa eu ver. Eu tenho vários carros. Deixa eu ver. Vou botar esse aqui. Ele vai ter um rabão. E agora? Porque... Sim. Ah... E orelhas? Acho chique. Eu amo as coisas que eu queria nisso aqui. Paz. Pura minha imaginação. Eu amei que ele é pequenininho. Ele quer pinheiros aqui. Deixa eu dar pinheiros para ele. Hum... Boa escolha. Ah, mandou. Bela. Mais algum pedido, meu bom senhor. Enquanto eu vou pintando aqui do lado. Merditor. Ei. Aqui. Vai. Me dá. Belíssimo, Kacchuska. É um homem que parece um laço. As orelhas dele. E eu amei isso. E eu amei a história da quadra grande. Paz. É tão bonitinho. Eu... Ah, ele vai comigo nisso? Caramba! Que chique. Ok, talvez seja assim que eu libero aquela parte que faz sentido. Bora. E a... Levanta isso aqui. Eu espero que ele esteja nesse negócio. Tá. Eu queria pintar aquilo ali em cima também pra ele. Mas tudo bem. Depois a gente resolve essas pinturas. Questões estéticas. Tá. Ele quer lua. Posso fazer uma lua... Ai... Esse aqui é aqui, né? Específico, moço. Uma lua... Uma lua não, né? Essa é um planeta. Mas tudo bem. E... Vitários Regis. Não sei o que isso, na verdade. Mas ele quer. Pronto. Então, que tal? Vou botar aqui também, ó. Amou! Me ajuda. Então, se você amou, me ajuda. Me dá... Me dá eletricidade pela arte. Eu preciso passar ali, só. Tirado! Valeu! Mais tu! Você fez esse jogo somente! Eu amo. Eu amo demais. Que delícia. Tava falando de quem, né? Tchau, gente. E a terceira parte da usina, ó. Que tipo de idiota anda por aí com o pincel gigante. Droga. Larga! Eu amo que a gente vai entender o pincel... Já entendeu o trauma de todo mundo agora. Ah, são os irmãos? Os pais se divorciaram. E eles tiveram aqui pra mãe. Vamos sair daqui. A gente tem que reviver também. Não é só eu sentir. Eles também acham que revivem esse momento. Por isso que eles... Me deixam pra lá. Nossa, que... Porra, pincel mágico. O menino além de artista... Mágico? É empata também. É isso. Mas não justifica. Muito obrigado, pai. Também acho. O que é isso aqui? Cadê a... Tem uma folha aqui em algum lugar. Ali. Ah, volta aqui. Que bom que eu achei essa. E... Essa aqui também. Ah, volta aqui. Paz. Ah... E temos aqui... Dance... Dark... Acho que o professor Lee tava no caminho certo. Trevas e desespero? Ah, o professor Lee... As trevas que estão vindo são emoções negativas. Ah... A maioria das pessoas indentes que estão vivendo por crise familiar e... Quanto mais isso acontece, mais essa coisa roxa vem impulsando... Essa matéria negra, né? Vem impulsando com um tom roxado. Então as coisas que a gente vê são provenientes do sentimento negativo das pessoas. Tá. Ah... Parece que vou fazer amizade. Aqui? No carrinho? Isso tem potencial. É, vou botar... Uma saia de vinha nele. Bonito. Amei. Tem saia de vinha. Vamos ver como fica. Ele é meio hemogótico. Eu vou botar essa cauda nele. De lobo. Isso não tem muito sentido, mas tudo bem. E eu... Não sei se eu boto chifre ou não. Não, acho que não. Vou deixar ele sem. Ele tá achatado? Gente, o que aconteceu com ele? Ele tem perninhas! Que Deus! Nossa, cuidado! Ele pode andar! Nice! Meu Deus, cuidado! Tá, bora pintar essa game. Vamos fazer uma coisa bem simples. Que dá pra fazer... De uma maneira rápida. Não dá pra limpar sem super tinting. O que que eu ganhei novo? Ah, esse aqui. Mas eu vou usar depois. Pera aí. Eu acho que vou usar esse aqui. Muito melhor. Aqui pra cá. Aqui. Aqui. Pronto. Vamos acendir todas as lâmpadas. Isso aqui me deu... Ops. Acabou a super tinta. Que susto. Eu achei que por algum motivo ia vir uma criança me bater por causa da música intensa. Mas tudo bem. Estamos vivos também. aqui. Me dê grama. Eu quero a natureza aqui, meu filho. A natureza viva. Vamos lá. Paz. E... Por enquanto tá bom. Depois eu volto aqui pra fazer mais. Aqui temos mais coisas. E eu acho que eu vou fazer... Estrelas. Nice! Vamos botar um só aqui. E uns arco-íris aqui saindo dele porque ele tá gerando as estrelas. Vamos botar um chique aqui. O chique é da lua. Esse vai ser o chique da lua. O toque é chique. Não é o nome disso. Papel... Me dá. Não, mas poucas páginas que faltam aqui. Falta só uma página aqui. Eu tô ouvindo ela perto. Tá aqui, eu acho. Tá, bora ver o que temos que fazer aqui. Me dá uma mão. Vem, moço. Chega de dirigir, pé de chumbo. O que é que você quer? Estrelas e chique. Qual chique você quer? Vai mais aí. Assim. Vou botar mais um aqui. E céu estrelado. Que tal isso? Vem me ajudar agora. Por favor, trabalho por pinturas. Obrigado. e já foi eu tô ouvindo uma uma folha por aqui ali eu tenho que por cima espera eu não sei onde sobe lá eu não sei como é que sobe ali tá depois eu vou conseguir eu acho espera sonho zenhoso meu filho aqui aqui e eu peguei o ii vem aqui Ai gente, chegaram aqui, nice, thank you, tá, as aléas e bota a falar isso, tá, peraí. E agora, borboletas, agora eu vou botar mais bastantes para aqui, feliz, nice, sabia que você ia ajudar, que foi? Ah, tá ligando, enquanto tá ligando eu vou pintando aqui. Vocês querem isso aqui? Os stickers trebais. Vai ter que apertar mais algum ou não? Isso aqui é raio. Dá para vocês fazerem de novo, gente? O poder, como é que faz isso aqui? Ah, será que a gente tem que ir para frente? Pode me ajudar aqui? É. Nice. E aqui. Boa! Ah, que lindo! Se tivesse pintado mais ia ficar incrível. O próprio problema é que os borboletas elas somem. Você bota elas voando, belíssimo. Eu não sei onde elas são. Boa! 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 Eu poderia ver você. Ok. Oh, gênios! Ah, lá vem eles de novo. Merda. Só posso supilar depois de dar conta desse se posso. Ui! 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 Ah, completamos! Nice! Tá. E tem uma página ali. Gente, fica escondido. Tem uma página ali. Não vai ajudar. Quem tá aqui? O país mesmo. Esquisição. Atraima! Esquece! Tem uma luz ali. Ah... Então, ele foi. Eu de novo. Aonde ele foi? Bom. Alguém tem que achar ele. ui corre cara, ui, ui larga a criança, minha super dita, minha super dita ai 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 ok ai gente, eu muito alto não se mete com criança não não, 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 não não ah, tá calma gente, vou pegar ui paz aqui, não sei se encontraram pelas crianças paz, jogada no lixo e tendo que pegar o pincel de volta babacas olha, eu preciso de, eu tô sem meu negócio, meu anjo, mas assim que eu pegar eu te derrubo oi atalhos oi atalhos graças ele não sabe pular mas jogam pedra anotado ahn ali dois para pôr a mão nesse moleque já era deixa eu ver ahn, eu vou botar raios não vou ter muito raios eu não tenho medo de tempestade não, gente não não, essa galera, não preciso disso agora ai gente, cacete ahn ele não pode ganhar de todos nós deu sorte ganhar de que meu anjo vai conseguir disputar eles pra cá vão ter que ser mais rápidos eu tô queimando filmes aqui em tá, bora botar luz aqui pô eu tenho quase certeza que tem um pra cá aqui você quer o que meu anjo? tá, ele quer ahn esse aqui aqui e ele quer as aleias uma lua? e isso aqui aqui isso aqui tudo aqui é muito amarelo pronto isso aqui é mais o que? vou encender pra cá por sinal vamos vamos levar tons pra cá e chuva porque chuva sim esse aqui é mais o que meu anjo tá feliz? tá feliz? será que será que quer mais isso? não sei o que isso significa até o momento então assim e tem mais luzes ahn luzes então eu já volto será que aquela luz ali? pra lá? peraí vamos consultar o mapa luzes de onde estou aqui tem um aqui pra baixo não acabei aqui? aqui ahn vou botar arco-íris pra cá por favor e acho que tem um pra cá não aqui é o final e um só aqui pronto essa parte ficou completa falta isso daqui de trás bora lá porra gente não importa onde vão eles são chatos hein tá preciso passar por eles ele tá fugindo fugindo de que né meu anjo gente estão jogando pedra na criança lerdois não me pega tá bora que ruim pronto eles estão brigando ainda? ele tá fugindo droga 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 corre 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 vamos dar outra lição ah entendeu? ah uma página hoje não vamos se perder? não fora de se esconder ei eu tô aqui ai que bom chamei vocês pra prestarem minha arte eles vão jogar pedra daqui a pouco mostra a cara moleque ai eu posso fazer uma árvore agora de frutas pronto ai ele tem que estar batido vou quebrar esse pincel e jota na sua cabeça veio o anjo e e nice completamos a zona da usina três zonas da usina concluídas e maravilhosas eu amo close de câmera desse local me chamaram quem quer e a obra-prima pra gente finalizar o local como vocês sabem sempre tem desde o ultimo episódio a gente fez uma obra-prima lá na fecharia e agora a gente pode fazer aqui também que é fazer uma super arte que vai marcar o local e vai tirar todo esse sentimento negativo dele e nice bora lá fazer a obra-prima beleza vou pintar uma obra-prima tenta me pegar barotários burras oi aqui oi será que seria mesmo você morre e como eu já descobri nesse episódio você morre de queda você morre de queda então assim vamos ter cuidado oi 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 a gente ser totalmente perigoso por favor não faço isso em casa o o oi oi a cara é a luna luna escuridão também o farol com certeza bom e eu morri, ok, ok, eu achei que ia conseguir, logo vi que não, é que foi antes de eu cair mesmo, então assim, tá, pra onde então, aqui, tá, só tinha me jogado um pouquinho do lado errado, ah, me devolve, me dê, droga, me dá, peguei, nice, dois novos gênios, nice, muito legal, oi, eu amo que a gente tem isso aqui tudo pra pintar, tá, acho que a profilme é aqui, acho, não, é lá em cima, tá, tem que subir mais, eu me quei, a página tava me guiando, colocando que eu tenho que ir, e eu ignorei. Sobe aqui, só achando se tem páginas pra cá, acho que não, porque a gente completou a página da zona, oi, eepa, trate bem as gaivotas, são amigas, não comida, bora, bora fazer um céu, estralar, vamos fazer o meio a meio, um sol e lua, ó, a gente pode fazer um céu só, apagando a escuridão e embelezando a usina hidrelétrica, o que será que a professora ia achar disso? Querem vitória regia, florestas, peraí. Querem as aleias, vitórias regias, no pezinho, um momento, gente. Pronto, agora eu boto... Querem tics também, uma meta, enquanto eu boto essas. Pronto, agora eles querem dois tics, eu vou botar esse aqui, esse aqui, e esse aqui aqui, no cantinho também. Tá. Belos, mas não acabei ainda, vou botar uns arco-íris, obviamente, porque foram que marcaram o episódio. Ui! Eita! Brisas de arco-íris, acho lindo. e uma chuvinha, nunca mata ninguém, né, gente? Então, pronto. Espero que goste. E livramos a usina! Nice! E Luna veio, prestigiar. nada mal, né? Quando eu completar mais uma obra-prima, a cidade toda vai estar iluminada. Nice! O que é isso? A gente nunca mais vai precisar se preocupar com essa coisa de escuridão de novo. Me preocupa porque assim... Será que... É o segundo capítulo, eu acho. É o segundo capítulo que eu faço. Será que vai mesmo acontecer isso todo dia? Ai, meu Deus, eu encontrei de vento. Ah! De gelo? Ou de água? Mas que pôlegou em baixinho. Calma, calma. Não era pra ofender. É que você... Sabe... Fez um rastro em tudo em volta. O de vento. Rastro. Cai bem. Nice! Vejamos. Próxima parada? Ah... Parece que eu vou atravessar os canais. Luna? Tá tudo bem? Não. Ela tá triste? Calma. Você quer que eu volte pro farol? Pensei que quisesse que eu pintasse o resto da cidade de volta à vida. Oxe. Ela passasse os dois, né? Ah... Entendi. Você tá sozinha. Eu prometo que visito você quando puder. Tá. Nossa! Já temos a missão pro próximo episódio. Que é visitar... A bonita. No farol. Assim que eu te ver como eu chegar lá. E também ir pros canais. Que é o nosso próximo local. Onde a gente vai tá pintando e transformando em uma obra prima linda. linda. Luna me deu um novo rastro que faz um novo gênio. Que é o gênio... D'água? Pincel pra ver o gênio do vento. Ah... Eu vou... Pintar na próxima live. Porque a gente fez uma live do gênio do fogo, outra do gênio do elétrico. E agora... A gente vai fazer a próxima... Live não. O próximo episódio. O gênio... Do vento. Muito obrigado a todo mundo que veio. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou a embelezar a usina. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura por agora. Eu tô amando o jogo. O jogo tá cada vez mais lindo. E o jogo é incrível, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar esse jogo. Joguem. Porque até o momento a história tá incrível. O jogo em si é muito bonito. É muito belo. Ah... E eu super recomendo ele. Espero que eu vejo vocês também no próximo episódio. Lembrem de deixar o like se você chegou até aqui. Se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o like mesmo assim. Ajuda muita gente. Se inscreve no canal, galera. E entre no nosso Discord pra ver nossas notícias, calendários. Interagir com a gente. Além de entrar no nosso Instagram também. Onde a gente tá lá todos os dias. Muito obrigado. Um beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau.